Muita dificuldade nós passou Todo dia na estrada que Deus planejou Sei que é difícil, mas acredito no amor Vim mostrar pro mundo aonde a favela chegou Esses caras é opressor Onde já se viu dar tiro é trabalhador Eu sou pelo funk, eu sei que eu não sou doutor Longe de engravatado, sou mais um batalhador E por favor me perdoe Se hoje é sucesso, nós já passou da labusa Eu cair, eu confesso que eu levanto e vou pra luta Perdoe os meus pecados pra eu sobreviver Por favor me perdoe Sei que hoje é diferente, eu penso mais pra frente Eu quero mais pra minha quebrada Que se não fosse nós, ela já tava abandonada as traças A dificuldade eu fiz de motivação A volta por cima se tornou inspiração Tentarão me derrubar, mas nada me faltará Muitos querem meu lugar, mas é Deus que dá o dó Então...